O UFC anunciou oficialmente em seu Instagram o evento principal do UFC Fight Night na Coreia do Sul. E nós, fãs de MMA, fomos premiados com essa incrível luta, que vai ser Brian Ortega contra o zumbi coreano pela categoria peso-pena. Foi uma jogada inteligente do UFC para tentar fincar de uma vez a bandeira da organização no continente asiático. E, pelo perfil dos dois lutadores, provavelmente essa vai ser uma das melhores lutas do ano. Brian Ortega não luta desde sua guerra contra o campeão Max Holloway, onde mostrou ao mundo uma resiliência sobrenatural. Em quatro rounds, Ortega engoliu 300 golpes significativos do campeão Max Holloway. E não caiu. A luta só foi interrompida porque o médico entrou e falou que o Ortega não poderia mais lutar. Além disso, essa foi sua primeira derrota na carreira. Antes disso, ele era invicto. Ele é um especialista muito perigoso em finalizações. Quando ele pega o pescoço, o braço, qualquer tipo de finalização, é muito difícil de se soltar. Do outro lado, temos mais um exemplo de resiliência. Chan Sung Jung é conhecido por ser um verdadeiro saco de pancada ambulante, capaz de engolir diversos golpes potentes e não cair. E daí o nome dele, Zumbi Coreano. Após passar três anos servindo o exército, o coreano voltou e nocauteou Dennis Bermudes no primeiro round. Mas então enfrentou Iaí Rodrigues e acabou perdendo literalmente no último segundo de luta. Mas vale ressaltar que ele estava vencendo por três rounds a um. O morto-vivo voltou a vencer depois de nocautear Renato Moicano no primeiro round. E agora tem a chance de cravar seu nome no topo da categoria e mais uma vez tentar disputar o cinturão. E acredito que o mesmo vale para Brian Ortega. Em relação ao casamento, quem é o favorito na minha opinião? Eu acho que vai ser uma disputa muito acirrada. Temos o Brian Ortega, que é especialista em finalização, mas que consegue se virar bem em pé. Tanto é que ele nocauteou Frank Edgar, foi o único nocautear Frank Edgar. Nem o Max Holloway conseguiu. E por outro lado, temos um cara com muito poder de nocaute, mas que também consegue se virar no chão. Ele tem um jogo excelente de finalizações. Tanto é que, se eu não me engano, ele é o primeiro e único a conseguir encaixar uma chave de coluna no UFC. Eu acho que está uma luta muito equilibrada, mas eu dou um favoritismo para o zumbi coreano, por estar lutando em casa, por ter uma trocação um pouquinho melhor. Eu dou um favoritismo de 55, 45 para ele. Está muito acirrada. Acho que vai ser uma luta muito interessante, muito empolgante. E resta agora esperar. Só que enquanto você está esperando, tem tempo suficiente para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo e, claro, ativar as notificações para não perder o próximo vídeo. Muito obrigado, galera, e até a próxima.